Um projeto une imigrantes a renomados restaurantes do Rio e São Paulo. Acompanhe a entrevista. Um projeto une imigrantes a renomados restaurantes do Rio de Janeiro e de São Paulo. Batizado de Miarepa, o projeto é promovido pelo MigraFlix, uma organização social que viabiliza a inclusão socioeconômica de refugiados e imigrantes no Brasil. Sobre esse projeto, vamos conversar a partir de agora, aqui na Rádio Brasil Atual, com a Camila Batista, vice-diretora do MigraFlix, e com a Dayana Santoyo, imigrante venezuelana, que participou do projeto Miarepa no restaurante Estásia. Tudo bem, meninas? Como vocês estão? Tudo bom, é um prazer estar aqui hoje. Maravilha. Dayana, estamos ouvindo, tranquilo? Tudo bem, sim. Então, tá bom. A gente vai conversar aqui, eu vou perguntando para uma e outra, para a gente começar essa conversa, acho que é importante saber, Camila, de você, como que foi feita a seleção desses restaurantes. São 15 restaurantes participantes, certo? Quero saber também como foram feitas as seleções dos chefes imigrantes participantes. Por favor, conta para a gente. Perfeito, obrigada. O MigraFlix é uma ONG que trabalha com a inclusão socioeconômica de refugiados imigrantes aqui no Brasil. Na verdade, estamos até expandindo a nossa atuação para a América Latina. E a gente já vem trabalhando na área da gastronomia nos últimos três anos. Então, existem uma série de restaurantes que são restaurantes parceiros, que são chefes que fazem iniciativas com a gente, que nesse mundo, um vai conectando com o outro. Então, a gente, nessa primeira rodada, a gente quis realmente fazer um piloto, testar essa oportunidade de mercado. Então, a gente selecionou alguns restaurantes, como a Casa do Porco, Arturito, Manila, Açai, Martim Fierro, Buzina. Alguns restaurantes, né, que a gente foi, bateu um papo, explicou o propósito da iniciativa e que se engajaram e decidiram embarcar nessa jornada com a gente. Com relação aos chefes venezuelanos, a gente fez todo um processo de capacitação, né, principalmente uma capacitação técnica, onde a gente conseguiu garantir que eles tinham ali a receita da arepa na ponta da língua, que eles tinham uma paixão pela gastronomia e que tinham interesse e, principalmente, uma necessidade de geração de renda imediata. Muito bom. Inclusive, foi bom você falar que os selecionados têm a receita da arepa na ponta da língua, porque, no final, a Dayana vai ensinar a gente a fazer arepa aqui na rádio. Bom, agora a minha pergunta vai para a Dayana. Eu queria saber, Dayana, como que foi participar desse processo? Quais os principais desafios e quais os pontos positivos desse processo, Dayana? Oi. Então, o processo foi mediante um cadastro que fiz pelo Facebook, mas, no momento que eu fiz, eu esqueci. E, quando ligaram para mim, foi uma coisa muito grata, muito boa. E, eu lembro que perguntaram para mim, você quer participar? E eu respondi, sim! Então, foi uma experiência muito linda, muito legal, no momento que tocou ir para o restaurante Estásia. Nossa, eu não tenho conhecimento nesse momento da magnitude do lugar onde eu fui. Me desculpa se sabe mais espanhol, lembra que eu falo português. Imagina, você está falando muito bem, tranquilamente, tranquilamente. Deixa eu até aproveitar esse gancho. Eu queria que você contasse também há quanto tempo você está no Brasil e um pouco da sua história. Você veio da Venezuela. A gente sabe que a Venezuela vive há alguns anos processos políticos e econômicos bastante complexos, mas eu queria saber por que você veio para cá. Já sei agora que você é uma cozinheira profissional, uma chefe de cozinha profissional, mas queria saber um pouco dessa vinda para o Brasil, há quanto tempo você está morando aqui. Apenas eu tenho um ano. Um ano só. Então, a situação, bem como todos têm conhecimento, a pessoa do país tocou sair, deixar tudo, mas enfrentar novas situações. Porque nesse país onde vocês estão, que abriu as portas para a Venezuela, nós temos que procurar fazer uma coisa boa nesse lugar. Eu acho que, a parte de nós ter agradecido com o Brasil, também tem que aportar uma coisa para vocês. Por quê? Eu acho que a experiência que eu tive foi muito linda, foi por isso. porque o Brasil abriu as portas à Venezuela, abriu as portas à arepa. É um pouco da mistura de tradições, a mistura de sabores, sabe? Então, foi uma experiência muito linda. Muito linda, muito linda. Que bacana. Aliás, Camila, eu queria saber da escolha da arepa. É claro que a gente sabe que é uma comida bastante característica dessa região. Eu conheci a arepa, meninas, quando eu estava na Colômbia. No norte da Colômbia, eu comi na rua. Foi a primeira vez e adorei. Mas queria saber como que vocês decidiram que seria esse o mote do projeto. Perfeito. O Migraflix trabalha com imigrantes de todas as nacionalidades. Então, na verdade, a escolha da arepa, ela vem ao momento de estarmos trabalhando majoritariamente com população venezuelana, imigrantes venezuelanos, considerando que esse é um alimento extremamente típico. Mas, para a gente, a questão da alimentação, ela está muito associada ao imaginário. O paulistano, principalmente, tem o imaginário da pizza na sexta-noite, no domingo à noite. E a gente acredita muito no potencial que um projeto de conscientização, além de um projeto de geração de renda, o que ele pode criar de trazer novas ofertas de sabores para a população em geral. Então, a arepa, ela tem um sabor extremamente característico pela farinha que ela é produzida, mas, de uma certa maneira, ela pode ser um tipo de pão, onde você coloca vários tipos de recheio, ela talvez lembre um pouco a tapioca, ela talvez lembre um pouco ali o crepe. Então, a gente acha que é uma comida que tem muito potencial, né? E por ter muito potencial, a gente selecionou ela como mote dessa campanha, que tem o objetivo não só de que as pessoas experimentem arepa, né? Mas também que elas se aproximem um pouco mais da cultura venezuelana, com essa vinda, né? E chegada de tantos venezuelanos. Acima de qualquer coisa, também é uma oportunidade de um projeto de integração. Ah, bacana. Inclusive, as arepas aí na foto aparecendo. Ai, que delícia. Deu até fome. Mas ainda está longe do horário do almoço. Então, vamos segurar a onda. Queria voltar agora a perguntar uma coisa para a Dayana. Você fez o projeto, participou em um restaurante que o chefe, ele é oriental. É isso, né? Estou errada? Eu acho que é isso, né? E eu queria que você contasse um pouco, Dayana, como que foi esse intercâmbio. O que você não sabia cozinhar e que você aprendeu? Você aprendeu alguma coisa? Sim. A verdade, sim. Eu fiquei muito, muito, muito... Foi uma experiência muito incrível, porque... Justo por isso, porque o chefe... O chefe é ciente, é oriental. E... Foi o momento de... A criação do sabor, do regê. Foi uma coisa incrível, porque ele tem uma coisa que eu adorei. Que ele tem uma mistura de sabor de muitos países. Eu trabalhei com o chefe Flávio, Flávio Mijamura, em restaurante Aestácia. Eu fiquei extremamente muito, muito, muito gostosa de essa experiência, porque eu adorei isso, como te falei, a mistura. Ele mistura coisas de Brasil, de Espanha, de... de... de Ásia, coisas asiáticas. Então, tem uma mistura de muitos sabores para criar o regê de arepa. Então, eu gostei muito de um frango que ele fez, que foi um dos regê que ele escolheu para a arepa, que tem ali, mostra, em foto. e a coisa que usa frango, você fala o frango, eu como todo o tempo o frango, mas a mistura do sabor que o chefe fez nesse momento foi incrível. Uma coisa que você, no momento que você come arepa com esse regê que ele fez, é muito boa, muito gostosa, toda essa mistura de sabores, eu acho que foi muito legal. E ele foi, ele foi, sabe que eu não tinha conhecimento de que ele foi, ele é um chefe reconhecido em Brasil e tem prêmios. Então, quando eu pesquisei quem era ele, eu falei, meu Deus, que vergonha! Imagina, com certeza ele aprendeu muita coisa com você também, pode ter certeza. Camila, você comeu alguma das arepas do projeto aí? Comi, comi, eu tive oportunidade de experimentar alguns testes, né, nos bastidores, também na capacitação técnica. Olha, não dá nem para recomendar uma ou outra, são todas muito deliciosas. Eu acho que, na verdade, assim, eu recomendo todas, porque essa campanha, ela está começando agora, a ideia é que ela se estenda até janeiro, então, a gente tem aí muitos dias, ah, hoje vou experimentar essa com carne de porco, depois vou experimentar essa com frutos do mar, com, enfim, cada uma traz, assim, uma mistura de sabores, então, acho que é um convite mesmo para todo mundo poder aproveitar. Ah, que bom! Aliás, é isso que eu queria saber, o projeto começou agora, não tem muito tempo, e foram incluídas essas arepas no cardápio do restaurante, é isso? É isso, exatamente. Então, o projeto começou no final de novembro, com toda a parte de seleção, como a Dayane, a Dayane falou, ela participou aí de um processo seletivo, se inscreveu, contou um pouco da história dela, a gente selecionou, entrou em contato, fez a capacitação técnica, com uma chefe de cozinha parceira nossa, a Ana Rodrigues, que deu aí algumas instruções importantes, depois a gente conectou a comunidade de imigrantes venezuelanos com os chefes dos restaurantes, eles criaram junto as receitas, conversaram, passaram uma manhã ou uma tarde muito prazerosa conjuntamente, e aí, no dia 16, faz dois dias, a gente lançou a campanha, alguns restaurantes estão ligando, querendo participar depois, então eu acredito que esse número de restaurantes continue crescendo, e aí, muitos desses restaurantes também vão até janeiro com a campanha, então você entra lá no menu, pedir, não só indo no restaurante, mas também pedindo no delivery, e estamos aí muito animados com essa possibilidade, ressaltando que 50% da renda gerada, né, vai tanto pra organização, quanto também pra remunerar os imigrantes pela participação no projeto, então isso também faz com que tenha uma grande relevância. Ah, que legal, muito bacana, agora quero voltar pra Dayana, pra falar um pouco dos sabores do Brasil, né, você contou pra gente que tá aqui um pouco mais de um ano, né, vivendo, veio da Venezuela, tá vivendo aqui no Brasil, o que que você, qual que é a comida aqui do Brasil que não tinha, né, qual sabor que não tem na Venezuela e que você aprendeu a comer aqui? Nossa, aqui no Brasil tem muitas coisas muito parecidas de meu país, por exemplo, a feijoada, ela é uma comida também típica, ela chama pavijão, mas eu acho que a coisa mais, mais assim, nova pra mim, pra eu experimentar foi a a mandioca, como fala, não é uma mandioca não, é a que fez com a farinha de mandioca que queda muito finitinha, ela, não lembra? Você, não lembra como fala o nome de ela, que é como goma, como goma. Ah, assim, a goma de mandioca, assim, a tapioca, né? Isso, é isso, ela é muito parecida com uma panqueca, mas ela é de mandioca, então foi uma coisa quando eu experimentei que eu gostei muito, sabe? Porque aqui é muito comum pra vocês comer mandioca, então eu experimentei ela com reje salgado, com reje doce, e foi muito boa. Então, é uma coisa muito semejante ao meu país, mas isso pra mim chamou muito atenção. Ah, que bacana, muito bom. Tem mais duas perguntas, uma pra Camila, e depois a Dayana vai ensinar a gente a fazer arepa aqui na rádio, vamos ver como que vai sair, depois eu conto pra vocês. Camila, queria saber da probabilidade de expansão pra outras capitais, se existe isso, se vocês vislumbram isso. Perfeito, ótima pergunta, esse, agora, dezembro, a gente começou São Paulo e Rio de Janeiro, né, esse projeto, inclusive, ele faz parte aí de um portfólio de projetos chamado Oportunidades, que conta com o apoio da Organização Internacional das Migrações das Nações Unidas, com fundos vindo da USAID, que é a Agência de Cooperação dos Estados Unidos, e a ideia é que em janeiro a gente expanda sim, já temos aí algumas cidades em vista, então Porto Alegre, Brasília, Campinas, além das praças de São Paulo e Rio de Janeiro, que a gente já temos esse ano, então, ouvintes, aguardem, aproveitem, saboreiem e acompanhem o nosso trabalho. Daiana, agora quero perguntar para você assim, qualquer um pode fazer uma arepa? Quer dizer, claro que não vai ficar boa como a sua, mas o que vai na arepa? Conta para a gente e passa uma receita aí. que vai para a arepa? Sabe que ela é muito simples, muito sencilla de fazer, mas o sabor é onde tudo fica ali, tudo bem. Então, aqui em Brasil, sabe que nós temos arepa, fazemos farinha de milho, mas é uma farinha que vocês não têm aqui, então tem que importar de outro país, nesse caso, trazem de Estados Unidos, mas você aqui em Brasil, tem a farinha de milho flocada e eu uso, eu uso isso para fazer. Eu tenho aqui um ano e em um ano eu fiz arepa, empanada com sua farinha, que vocês brasileiros têm aqui, é muito boa para fazer. Então, ela só leva farinha, leva sal e água. Só isso, gente. Só isso. Para você fazer a massa, a massa tem que ficar muito suave. Então, o que acontece? Que você coloca ela aqui já manchapinha, no sartén, então você vai ver já que ela fez uma capinha pela parte da em cima, do lado para o lado. A arepa, ela é redonda. Ela não é... Há pessoas que fazem quadrada, mas ela tem uma coisa que ela é redonda e ela fica como se foi uma gota, assim. E você... Ela tem uma coisa muito curiosa, que eu falava para a equipe, de Luchê, Flávio, que ela tem uma coisa, que quando ela está pronta, ela fez um barulho quando você toca pela encina. Ah! Então, fez esse barulho, é porque ela está pronta e está ótima para você abrir a ela, abrir e colocar o rejeito. sabe qual é a coisa mais boa de comer arepa que você pode comer como que você quiser? Você coloca a ela só manteiga e ela vai ficar gostosa. Você vai colocar a ela tudo o que você quiser. Tudo, tudo, tudo. E ela vai ficar ótima. Você pode colocar ovo mexido só e vai ficar ok. ou seja, em alguma medida, é uma irmã estrangeira da tapioca, né? Porque a gente falou da tapioca e a tapioca você também pode trabalhar com muitos recheios, não é verdade? Bom, infelizmente, o nosso tempo está terminando. Para eu terminar, queria perguntar para a Dayana, enfim, a gente já falou um pouco sobre a experiência de participar do projeto, quais os seus planos para o ano que vem, né? Com esse aprendizado que você fez, você vai empreender, você já está trabalhando em algum lugar, conta um pouco para a gente. Então, sim, sabe que já eu tenho como seis meses, no princípio do ano eu empeci um projeto aqui em Brasil, eu abri página, página web, mas foi com a Arepa e uma pessoa, uma brasileira, uma parceira de vocês, foi quem me apoiou. Então, mas acontece que em esse momento, no princípio do ano, da pandemia, tudo isso, então o planejamento ficou parado. então agora, com a ajuda de e tudo o que está acontecendo, que eu acho que foi como que é o que precisava para dar continuidade com o planejamento. Então, para o ano novo, eu sim, vou, quero, vou empreender novamente com esse planejamento. eu vou retomar com muito ânimo, então, muito obrigado pela amiga Fli, muito obrigado por vocês que estão abrindo as portas para muita gente fazer o que já tem, talvez, ali, guardado, mas agora, de novo, a sacar a luz. É verdade, com ânimo mesmo, porque é isso, a pandemia não acabou, a gente ainda tem muitos desafios pela frente, mas a gente tem que ter uma esperança de que dias melhores virão. Eu adorei esse papo, vou, infelizmente, ter que me despedir, isso é uma simpatia, a Dayana Santoyo, chefe de cozinha, imigrante venezuelana, que participou do projeto Miarepa, e a Camila Batista, vice-diretora do Migraflix, que explicou um pouco para a gente desse projeto muito bacana. Já aproveito até, inclusive, para desejar um bom ano para vocês, um bom 2021 e Feliz Natal e bom final de ano para vocês, tá certo? Um abraço e até a próxima oportunidade. Muito obrigada, até a próxima. Obrigada por tudo, tchau, tchau. 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 Você está ouvindo Jornal Brasil Atual. As notícias que os outros não dão. Jornal Brasil Atual.